Olá a todos! Bom, sabadão, hein? Sabadão, hoje é dia de tomar, de tomar é burguesa hoje. Hoje é dia de tomar uma burguesa assistindo lives, claro, lives. E você, quer ganhar essa burguesa aqui? Então, deixa aqui embaixo desse vídeo de onde você está assistindo, qual a cidade você está assistindo, que eu vou enviar essa burguesa para vocês. Eu vou mandar, entendeu? Já, já, já deixou aí o seu nome? Então, ó, vou mandar para você. Pega aí! Bem-vindo ao canal Tona Mídia. Assista agora a mais um vídeo exclusivo. Oba! Aqui, ó, estou assistindo os vídeos do Tona Mídia, acabei de receber, ó, burguesa. Eu gasto meu batom de cereja, bebendo burguesa, bebendo burguesa. Pega aí! Bom, eu sou Cláudio Lopes e eu estou aqui para trazer a programação de lives de hoje, sabadão, dia 22 de maio. E se você tem um sítio, casa de praia, algum empreendimento que quer reduzir os custos da sua energia, ó, fala aí com a galera da Suntec Energia Solar. Com certeza tem um projeto bacana que vai se encaixar no teu orçamento, vai reduzir muito, 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 tá bom? Mas antes de irmos para a programação de lives, ó, quero pedir para vocês aí, ó, se inscreve no nosso canal, ative o sininho aí para receber as recomendações, ajude-nos nosso canal a crescer para trazer mais conteúdos aqui para vocês. como as lives que a gente sempre traz aqui no final de semana. Hoje, aqui no canal Tô na Mídia, tem o programa do Wilson Carlos, Alegria do Gordo, a partir das 11 horas da manhã, ao vivo, aqui, ó, entra aqui que você vai assistir. Alegria do gordo não é correr, não é jogar bola, é você. Alegria do gordo é quando senta para comer. E também eu recomendo para vocês a live da Vanessa Bumagini. Vamos lá, então, à programação de lives de hoje. As lives deste sábado iniciam às 16 horas com Cultura nas Estações. Elba Ramalho, Preta Gil e Sandra de Sá. Às 17 horas tem a live César Dantas com Yara Pâmera, Laura Nogueira, Carla Lima e Juliette Moreno. DJ Márcio Fernandes, Monique Pessoa faz a live Folia Fora de Época. Às 18 horas, Elinho Ventura. Às 19 horas, Juliano Holanda, no canal do Sesc São Paulo. Às 20 horas, tem a live Look Down, de Júnior Viana. Às 19h30, Leila Maria. Às 20 horas, tem Danielzinho. Forró das Antiga, com Socorro Lima, Henrique Costa, Elayne Oliveira, Ramon Costa, Michele Ribeiro e Rodrigo Costa. Jota Santos. Cátia Silene faz a live Gol Clube. Pré-San João. Railana Toledo. Vanessa Bumagine. Às 21 horas, Lagosta Bronzeada. E fechando a nossa lista de lives, às 21h30, Alcione e Crioulo. É isso aí. Pois bem, sabadão, sabadão, você já está aí tomando a burguesa, né? Já. Então, deixa aqui o comentário qual a live que você está assistindo, que você assistiu. De onde você está assistindo esse vídeo. Que nós vamos enviar aí burguesa para vocês. Siga-nos nas redes sociais, arroba Tonamídia, acesse o nosso portal. Tonamídia.com.br Até logo e até mais ver. Vou jogar para você. Salve, galera. Reginaldo Sama. Eu, Tonamídia. E você? Quer sua música em todas as plataformas digitais e ainda sem pagar nada por isso? Acesse o nosso portal e vem para o Tonamídia, porque o seu sucesso começa aqui, ó. Tonamídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais, Tonamídia, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse tonamídia.com.br Tonamídia. Tonamídia.